Milhares de pessoas reuniram-se em toda a Sérvia para protestar contra um projeto de escavação de lítio. O acordo assinado no início deste mês entre a Sérvia e a União Europeia poderá reduzir a dependência da Europa em relação à China. Os protestos decorreram em simultâneo por todo o país. O acordo poderá também ter o efeito de aproximar a Sérvia, que tem laços estreitos com a Rússia e a China da União Europeia. Grupos ambientalistas e da oposição na Sérvia argumentam que este acordo irá causar danos irreversíveis ao ambiente e traz benefícios mínimos para os cidadãos sérvios. O presidente sérvio já afirmou que vai obter garantias ambientais sólidas antes de autorizar a escavação, que não deverá começar antes de 2028. Alguns funcionários do governo deram a entender que também poderia ser realizado um referendo sobre a questão. Apoio 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 Apoio